A CIDADE NO BRASIL 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 É isso! Não se preocupe mais... LEGENDO BVEM E inicial do MYinénergie eita porque uma ingressura Rô que se voa estiver até lá E isso é um cara de serenidade é um cara de serenidade é o cara se eu não acabe, agora? Alô! Ih, senhor... Eu não estou contra o cara ou não, o que é? A man изrena... Não é que eu, xódã? Desculpa, não. Não se preocupe. Mas tem que verão em um homem? Bem, é... Bem... É... Bem... Tem que verão Então... E aí, eu tenho que verão em um homem Sem que verão em um homem em um homem? Bem... Seu que depois dessa coisa... Em resímos... Tem que verão do dia E tem um sorriso. Mas o que é o que é o que é? A gente tem um sorriso de rio. É um sorriso. Obrigado. Sabe... Sabe... Já está aqui? Já está aqui? ... ... ... ... . 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui está o lado esquerdo. Obrigado. Sim, o que é? ... ... Aqui é uma empresa que é詳しい, eu sou de Tchou Yu. Ah, é verdade? Você pode me mostrar pra vocês? Saichin街 do Kouwukan. E aí. Kouwukan以外 de Kouwukan. E aí. E aí. E aí é aquele homem que eu... Esse homem... Onde está o Ondaro? Onde está o Kêka? Onde está o Kêka? Ele é um homem que você tem um trabalho. Onde está o Ondaro? Entendi. Obrigado. Onde está... Onde está o Kêka? Onde está o Ondaro? Ah, o que é o Anchevila? Onde está o O Parque? Onde está o Kêka? O Cato? O Cato? O 있고, o Kêka, o Kêka, o Kêka nao tem nada. O Kêka, o Kêka, o Kêka, Nãn eu deze joltee aan na ga! 여러분도... O Kêka, o Kêka, o Kêka, o Kêka, O Kêka, o Kêka. O Kêka eu não vou acontecer, emulw Vocês também são rostos. Você não está dizendo que não está me deixando. O que você está dizendo? Essa barba. Se você não estiver com medo de sair daqui. Você está dizendo que não está me deixando. Onde está? Você está dizendo que é isso? Vocês são os caras de janeiro. E aí? Você... Então vamos lá. e aí chan chiki chan chiki chan chiki chan chan chiki chan jk chan chiki chan chiki chan ch dizzy chan chiki chan chug 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 Ele se sentiu, mas ele não era um amigo. Mas isso é um famoso? Eu vou te ensinarei. É? Eu sou o Kê Kê. Você? Por que você me ajudou? Sim, por que? É o mesmo. Tánger Dancon? Para fazer isso, não se preocupe. Isso é o restante. Fiu o formato... Fiu? Afinal, o Fiu? Qual é a forma? Fiu o Fiu? Fiu o Fiu. Fiu? Fiu, o Fiu. Fiu, o Fiu. Fiu, eu estou... Fiu. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu gostaria. Agora, você vai entrar? Não, mas agora, o rio não é muito difícil de fazer, então, eu vou te dar uma decisão. Desculpe, por favor, pegue-se. Eu vou te pedir. Agora, eu gostaria de conversar. Como se diz, mas... Eu estou prontos. Não tem nada. Isso é... eu não tenho nada... 어때 들어간다 뭐야 협상이 아니야 좋아 이 타이밍이야 이 타이밍에 들어가 호호호호호이 뭄무색 죄송합니다 왜 저를 그렇게 나쁘지 않았을까 Certo? Ah... Ah... Não, desculpe. Ah, não. Agora um pessoal não se tem no assunto. Não, não, não. Não, não. Devemos uma vez para o trabalho acabou. P预고. Eu quero falar. Hum... Não, não. Não, eu vou começar. vou te dar o que? sim, eu vou te dar o que? você é isso então aqui no swis estou aqui agora estou com cuidado agora estou com uma carga de água agora estou com uma carga de água então eu estou com um pouco O que é isso? Não é possível. Então, eu estou indo para o barulho. ... ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí ah 설마 관우님이 그림인가 닦으면 막 튀어나오는 거 아니야 어? 부得の 닦 닦 常に慌てず 肝を据えて 冷静に正しく判断すること ってことは 他の字も 壁のどこかに ok はい おかげで 慌てくれ おごり高ぶることなく 己を立し 無暗に剣法を使わず ミダリに技を見せず きっと 最後の不得も ここにあるはずだ 慌かさんは 関羽様とか言ってたな 관우 설마 Aqui não é não, não é? É verdade, bom O que é que é que tem que... O que é que é? Não há sempre que se preocupar, mas sempre que o que é que é que eu tenho. O que é que é que é que eu tenho? O que é que é que eu tenho? E. E. Isso é... C. C. Isso é o seguinte. Não há medo de agir. Isso é o K. O que foi o K. O que foi o K. O que é isso? É isso aí. É isso aí. O que é isso? Você vai ter que ir embora. Talvez você... Talvez você... Eu vou te ver... Eu sou o que você quer encontrar... Eu sou um homem que o senhor tá ligado ao seu pai, em conta do seu pai. O seu pai? O pai tinha o pai do seu pai, ele sabe o seu pai. Você está sendo um homem de cegos? Eu sou de você. Você sabe que a terra da jadô, o pai é feliz? Ou... Ae... Masterou é a maneira que a gente pode levar a isso. O que não quer dizer não aconteceu. Não é verdade. Não quer dizer não... Ae... 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 Não, não é? A trânsito é um bumbum. O que é o bumbum? O que você tem aqui é o bumbum e o tan? Não, 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 não. Acho que ninguém precisa gastar a dígat. Eu te quero te mostrar. É... É? Você tem que saber o que é a coisa que você tem? É assim. Eu estou a ver, não é? Eu estou a ver como eu. Eu estou a ver como ele... Não é? Não é? Não é isso... A ESSA o melhor um tirar tem cru uma O que... Assim que está aqui no topo, é uma... É um erro. O que é o que é o que é? Isto é... Talvez você não vai embora, né? Não, eu... Depois de ir lá no local. O capítulo é 11. Ok, né? Ou... Ou... Shuei. Shuei? Ou, Shuei. Isso é meu nome. Um dia primeiro. Se você quiser irse, ir se vede. Uéi. Se você quiseram depois, irse. Shuei, What? Shuei. Shuei, epoxyi, se você me interrompe. Por favor, te chamar. Você vai perguntar, o que você vai fazer? Eu... Eu, você conheci o seu destino. Eu não sei se sabe o seu destino. Eu não sei se sabe o seu destino. Eu tenho aceitar a você. Eu não tenho a providência disso, mas... Eu não tenho a providência disso. Então, o seu destino? Você não tem o seu trabalho? Eu tenho o meu trabalho? Você é uma coisa escondida, e você tem muita dificuldade. Você com a sua mão, eu ainda... Não sou feliz mesmo. Não... Você não sabe o que eu tenho. Então é a verdade das lhe das suas linhas. Por que, antes? Eu sou um seu seu seu... Você não está em compondo. Você não está em compondo. Você não está em compondo. Aquele momento, a mulher que não tinha pensado não tinha pensado. Então, a mulher que está ligada por lá, o dinheiro não tem nada. A idade, a性格, a cunha não tem nada a ver. Xiuê. A 11h, no dia em dia em dia. O que é o que é o que é? O que é isso? Onde está vindo? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é Shuei-san da casa? Sim, sim. O que tem problema? Shuei-san... Ah, mas eu estou aqui. O que você acha que você está aqui? Você está na sofá de dormir. Não, sofá de dormir. Obrigado. 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 Ah, sim. Obrigado. Já, Shuei-an. Ah, ще... A gente... Jande é como se desi. Jande é tempo que foi agora. É o evento... Na, portanto, é muito tarde. Jande, às 12h30. Jande, às 11h30. ... 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 Muito bem. Vou dizer que é a dúvida que você pode fazer um público que vai ficar. Eu sou o PENATO. Por favor, só pra lá. Na dúvida que você pode fazer um público que vai ficar aqui no sé. PNATO. Vamos lá. Eu sou eu. PNATO. 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 Tchau, tchau.